Eu sou a Gislaine Cavalcanti, sou de Presidente Prudente, sou mentora Global Mentor e formada na turma de Cambridge de 2018. A experiência que eu tive com a Global foi de crescimento e de aprendizagem. Quando eu cheguei na Global, eu tinha muito conhecimento, porém eu não sabia como direcionar e apoiar as pessoas que chegavam até mim. E dentro da formação, com toda a experiência com o grupo no qual eu participei, eu pude estruturar melhor o meu negócio. E a partir dali eu comecei a trabalhar fortemente com mentoria, mais voltada para a mentoria financeira, devido a minha experiência na área financeira. Então eu comecei a ajudar empresários, médicos, que tinham um grande potencial de ganho financeiro, porém sem noção nenhuma de como cuidar daquele negócio, daquele dinheiro. E com a minha experiência eu pude apoiar essas pessoas e transformar a vida delas. E assim, é realmente gratificante estar podendo ajudar as pessoas a realizar os sonhos delas, poder conduzir, passar pelo caminho das pedras através de um método. Então é tudo direcionado, tudo tem um começo, um meio e um fim e o resultado é incrível. Então assim, a minha gratidão por essa formação, não tem nem como calcular, pois valeu a pena demais o investimento. Indico para todas as pessoas que estão buscando uma formação em mentoria, vale a pena fazer com a Global Mentor, justamente porque ela vai te dar um passo a passo, ela vai te direcionar sem contar a experiência de você fazer uma formação fora do Brasil, pois é uma certificação internacional. Então isso gera uma autoridade assim incrível. Quando eu estava em Cambridge em 2018, antes mesmo de retornar já tinha pessoas já pedindo para marcar horário comigo. Então assim, é uau, né? Fala, vale a pena mesmo. E hoje estando em São Paulo, participando com um grupo, eu já postei que estou aqui fazendo uma imersão, já tem pessoas me chamando no WhatsApp, mandando mensagem no direct pelas redes sociais, já perguntando, já querendo saber mais. Então assim, isso gera uma autoridade incrível. Vale a pena investir em uma formação pela Global Mentoring.